Você aí que está com a sua lista de dramas para assistir, uma lista imensa, eu tenho certeza, assim como a minha, deve estar imensa a tua lista, e aí você se deparou com esse novo c-drama do Netflix, The Retinal Life, ou Entre Razão e Emoção, e ficou se perguntando, será que vale a pena eu assistir esse dorama, ou será que eu sigo a minha lista? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês se vale a pena ou não assistir esse dorama, eu vou falar mais ou menos como que é a história aqui, e o que eu achei, se eu indico para vocês ou não. Após a vinheta você vai saber junto comigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisiela, e esse é o canal Dorama, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, nesse canal eu falo de doramas, faço resenhas, comento a vida dos astros, as polêmicas, falo de tudo que rola ali no mundo dos doramas, então se você quer ficar por dentro desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal para você não me perder de vista, para você não perder o meu canal, e você ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos doramas, você ficar sabendo ali quando tem vídeo novo. Ativa o sininho, porque senão você não vai saber quando eu posto vídeo novo aqui, beleza? Está rolando aqui no canal ainda, gente, o hashtag doramas no SBT, uma campanha, para que o SBT estude a possibilidade de incluir os doramas em sua programação. Se você quer saber mais detalhes sobre essa campanha, clica aqui no link que vai estar aqui nos cards, e também você pode clicar aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link aqui também. Então vai lá buscar mais informações, que essa campanha está bem legal aí, eu acredito que se a gente se unir isso pode dar certo. Para quem me acompanha há mais tempo no canal, sabe que eu não falo muito de dramas chineses, mas eu tenho me interessado aí por alguns, e vou tentar trazer mais aqui para o canal os doramas chineses. Comenta aqui se você gosta de dramas chineses, se você gostaria ver mais eles por aqui no canal. Comenta aqui que a opinião de vocês é extremamente importante. Se vocês falarem, olha, eu quero mais resenhos de dramas chineses, com certeza eu vou trazer aqui para vocês. Agora se vocês falarem, não, eu não gosto, eu gosto mais dos coreanos, eu vou continuar mantendo ali os coreanos. Comenta aqui que a opinião de vocês para mim é importante. Eu me deparei aí com esse drama, The Way to Know Life, e fiquei interessada, vi ali mais ou menos a sinopse, falei, vou assistir esse drama, né, e vou contar ali para a galera o que eu achei. O drama, ele conta a história de Iruoxin, que tem 30 e poucos anos de idade, ela trabalha numa empresa grande como consultora jurídica, ela tem uma carreira de sucesso e tem total confiança ali do seu chefe, Xu Mingi. Apesar disso, ela trabalha num ambiente ali onde a presença masculina é dominante, e eles não respeitam ali ela, eles não dão o devido respeito que ela merece. Ela é uma mulher com uma personalidade forte e tem uma mãe ali bastante conservadora, né, que acredita que a filha já deveria estar casada, está com seus 30 e poucos anos de idade, e quer ver a filha ali feliz e casada, né, seguindo ali os padrões da sociedade chinesa. E ela namora ali com um colega de trabalho, o Cuilizin, ele é um cara extremamente controlador, ele fica querendo saber a todo momento ali onde ela está, o que ela está fazendo, e por conta disso, ela pensa se ela deve seguir com o relacionamento cara ou não. E aí, ele acredita que os dois já tem que dar um passo a mais, ele quer se tornar noivo, eles estão se relacionando faz três meses, mas ela ali, diferente dele, não sabe ele se quer dar esse passo a mais. Ela acaba se cruzando ali com o Xixao, que é um jovem que pretende abrir uma loja online, mas ele tem os seus investimentos mais ou menos roubados ali pela sua parceira de negócios. Então, os dois acabam tendo um encontro ali meio desastroso, e o segundo encontro dos dois também acaba não sendo muito legal. Eles se encontram no bar, onde a Aroxin vai junto com a sua amiga, e o Xixao, ele vai junto com o seu amigo, para poder distrair ali, depois ele ter os seus investimentos roubados. Então, ele acaba bebendo um pouco demais ali, e quando ele vê a Aroxin, ela está ali numa situação bastante complicada, pois o seu namorado está ali pedindo ela em casamento, a Juliado pedindo ela em casamento, ele vê a Aroxin e vai correndo ali em direção dela, pergunta, ah, você se lembra de mim? E acaba acontecendo ali uma confusão ali, então, o segundo encontro deles também não é muito legal. E mais tarde, mais uma vez, eles vão se encontrar, só que na empresa, ele participa de uma entrevista, para poder ser assistente dela, ele passa nessa entrevista, então, ele começa a trabalhar como assistente da Aroxin. Com o passar do tempo, os dois ali vão se relacionando, e ela vai descobrindo ali que ela tem sentimentos por ele, ela se apaixona por ele, mas ao mesmo tempo, ela também nutre sentimentos pelo seu chefe, o Xumijin. E aí, fica ali, ela fica ali naquele triângulo amoroso, e ela não sabe se deve seguir os padrões ali da sociedade chinesa, né, deve seguir a razão e se casar com o seu chefe, que é o cara mais velho, o cara que tem mais ou menos a idade dela, ou se ela deve seguir o seu coração, se relacionando com o jovem assistente, 12 anos mais novo do que ela. Mas, além disso, gente, Aroxin, ela também não sabe se ela quer ter esses relacionamentos, ou se ela quer ficar sozinha, uma coisa que é bastante rara ali na China, já que as mulheres ali com 30 e poucos anos de idade, elas são meio que jogadas às traças ali, né, elas ficam meio que sobrando, então elas precisam casar ali, mais ou menos antes dos 30, porque depois ninguém vai querer casar com elas, isso é uma coisa bem forte ali na China, né, as mulheres têm que se casar em sociedade e impõem bastante isso. Mas, Aroxin, ela não segue os padrões da sociedade, ela fica na dúvida se ela quer ter um relacionamento conforme a sociedade manda, se ela quer ficar sozinha, ou se ela quer se envolver com um cara novinho, então, ela fica ali mais ou menos nesse conflito, né, de consigo mesma e nesse triângulo amoroso. A história é envolvente, os atores são bastante carismáticos, os personagens ali têm o seu carisma, e as atuações estão muito boas, a trilha sonora também, mas por diversas vezes a trama fica muito ali no Lenga Lenga, porque são 35 episódios, gente, é muita coisa. Eu, particularmente, eu gosto de assistir ali aqueles dramas que têm 16 episódios ali, que não fica muito na enrolação. Eu sou um pouco resistente com os dramas chineses por conta disso, por conta deles serem um pouco mais longos, então, assim, às vezes eu acabo tendo um pouco de preguiça ali de assistir, porque eu acho que é muita enrolação, e eu poderia estar assistindo mais dois dramas ali, né, 35 episódios, dá pra me assistir dois dramas, então, eu sou um pouco resistente por conta disso. Mas eu fui pulando algumas partes ali que não acontecia nada, mas é interessante, eu acho que vale a pena, né, se você não se incomodar muito ali com esse Lenga Lenga, você vai gostar, e se você gosta de drama, de romance, é uma boa indicação pra você. Um dos atores ali principais, as estrelas ali desse drama chinês, é a atriz Kim Lan, que além de atriz, também é cantora e modelo, ela tem 41 anos de idade, nem parece, né, gente, ela é muito bonita, nem parece que ela tem 41 anos de idade. E tem o Ji Lan Lan, que fez esse drama, Jardim de Meteoros, que fez grande sucesso, ele tem 22 anos de idade só, um ator bem novinho, e tem o Calvin Lee, que já é um ator veterano ali, que, pra complementar esse elenco, fazendo o papel do chefe da Aruoxin. Apesar do Lenga Lenga, apesar de ser bastante episódio, vale a pena assistir, eu gostei bastante da história, achei uma história envolvente, achei um roteiro muito bom, os atores são carismáticos, e vale a pena, então, você incluir aí na sua lista, esse drama chinês. Beleza? Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui pra mim, se você já assistiu, o que você achou aí desse drama, que eu quero saber a opinião de vocês. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito, se inscreve, pra você não se esquecer de mim, não perder o meu canal de vista, e também deixa um like aqui nesse vídeo, se você ficou comigo até aqui, e dessa força, e me siga lá no Instagram, no arroba canal, underline doramas. Beleza? Um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!